O fato Maringá fala ao vivo da posse dos vereadores da Câmara de Maringá, onde nesse exato momento aconteceu a votação do presidente da Câmara, foi confirmado com 12 votos o vereador Mário Rossocao. Mais uma vez, porque na legislatura passada ele também era o presidente da Câmara. Nesse momento acontecem outras votações para outras comissões presentes na Câmara de Vereadores. Lembrando também que logo mais às 5 horas da tarde acontece a posse do prefeito de Maringá, Ulisses Maia, e do vice Edson Escabora. E os vereadores que fazem parte dessa legislatura, 17ª legislatura da Câmara de Vereadores de Maringá, são eles Flávio Mantovani da Rede, Altamir Antônio dos Santos do Podemos, Belino Bravindo PSD, Alex Chaves MDB, Mário Verri PT, professora Ana Lúcia Rodrigues PDT, Cristian Maia da Silva PDT, Paulo Biazon PSL, Onivaldo Barris PSL, Sidney Telles Avante, delegado Luiz Alves, Mário Rossocao e Cristiane Lauer PSC e doutor Manuel PL e Rafael Prosa Camacho do PRÓ. São esses os 15 vereadores que compõem a Câmara Municipal de Maringá a partir de 2021 até 2024. Agora nós vamos tentar... Essas são algumas informações da posse que está acontecendo aqui, da solenidade, na Câmara Municipal de Maringá. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações e entrevistas com os vereadores, Ligiane Ciola e José Carlos, para o Fato Maringá. Leandro discípulo desse. Luiz Carlos deICIO Pastorão, Vossa Excelência vó que tem? ığıкус Cristo Obrigado.